Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Oka kwa mandou, wangile pebo, kékawo wangile. Oka kwa mandou, wangile pebo, kékawo wangile. E aí com isso com você com a tecido o que você quiser se não gostar se torne se torne se torne se torne se torne e agora Vamos lá! Não! Vamos. Vamos, vamos. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá e... Nós vamos lá. Vamos lá para você. Vamos lá para você. Como fazer isso? Vamos lá para você. Vou falar falar comigo. Todo mundo grande, ele olhe para o seu filho. Mas eu sou. Ei, ei. Opa, amigo. Ei, oi, como você esta aqui? Você está falando comigo. Você vai para ela ir pra ela ir atrás ou não. Nena, não está saindo com a sua cara. Quem quer dizer que ela está aqui. Por que a vontade agora? Members não sei a sua casa, mas ela está aqui. Minha, você está aqui. Mas deixa eu ver antes de você. Não importa se onqueça Cinco! Muda! Muda! Côtre! 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 Maravilha! Música Música Não, 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 não. O que é? Mas eu não vou. Eu não vou. Você quer queira a de tudo. Vamos, vamos. Vamos. Vamos lá. Vamos lá! Vamos lá. Vamos lá. Que é? Que é? O que? O que? Deixa. Ela chega ali. Ela é um herói, um bisous. Ela é ai tudo. Ela não vai lá. Você sabe que ela não vai ser assim. Ela não vai na verdade. vamos às vezes a gente tá comenta porque es uma fábrica está comendo as pessoasitchas look a gente hora de br cobra oостоquia então vamos lá é como se tor signed olha Vámona, vámona, vámona! Isso é o velho que vamos lá, ele não vai ficar alguma coisa! Deixe-me dar o quê? Quê se é попarão! Deixe-me dar o quê? Você está sendo toleira? Não vim! É isso aí, não é? Não é. Não vim, não é. Não é como a vontade agora. Oh, o senhor? Eu ouro. Eu sei lá Dianya. Mas eu sei lá. Oh cara, eu sei lá? Oh senhor, eu sou um jovem muito claro. Meu irmão! Eu sou um jovem. Eu sou tão jovem. Eu sou eu pôr! Eu sou eu protege. Eu sou eu pôr! Eu sou eu pai. Eu sou eu. Eu sou euという amigos. Eu sou eu. Você tem muita gente, muita gente inserta... Ei 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 morto-te... Ei 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 ei... Ah, aali com ela! Mas olha aqui! Onde está! Mas ai que a gente ficou com elas? Seja aqui em una zona como... Em fala assim... Em fala assim. Em fala assim... Ah! Ora não existe aqui. Na aula temos dois anos... hoje a gente que tem uma líquida... Hein? Eu não existe aqui. E então o conhece. Não, 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 não. Não, 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 não. 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 Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, 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 não. 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 Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, não, não. Não, 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 não. 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 Não, 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 não. Não, 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 não. 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 Não, 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 não. 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 Não, não. Não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. 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 Não, 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 não. 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 Não, 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 não. Não, não, não.